Fala rapaziada, aqui que tá falando do Embu, ex-atleta profissional de futebol e passagem por vários clubes aí Entre eles, Corinthians, Rio Branco de Americana, Mogi Mirim, Colo Colo do Chile, Destrongues da Bolívia América Mineiro, Figueirense, Marcílio Dias, Chapecoense, Criciúma, Operário e entre outros Venho convidar todos para o dia 7 de julho na cidade de Itaguaí Um grande jogo das estrelas entre amigos de Tinga vs amigo do Ivan Será um jogo realizado em nome do nosso amigo massagista Pindá Estaremos na cidade de Itaguaí no dia 7 de julho Jogo das estrelas Tinga vs Ivan Um abraço a todos e que todos comparem no estádio aí Para esse grande evento que será uma grande partida de futebol Entre amigos do Tinga e amigos do Ivan Vários craques do passado aí do futebol brasileiro que fizeram história Um abraço a todos e até dia 7 de julho Abraço! Fui!